Olhem só esse lugar. Isto já pertenceu a um dos meus amigos. Ele tentou sair de Acaia, mas não conseguiu. Preciso preparar os outros. Vejo vocês em breve. Há alguma coisa diferente neste lugar. É um lugar bonito. De muita paz. Eu sei. Pena que não vamos ficar. Bom, e agora? Vamos continuar fugindo, como sempre. Pelo menos temos vinho. Pelo menos temos vinho. Mas o que você fez? Pare! É assim que foi criada! Mas, sério, o seu padre é um homem bastante capaz. É sim, mas emocionalmente é difícil ele se abrir. Pessoas como nós dificilmente fazem amizades. Nunca paramos em um único lugar. Embora nos conhecemos. A nossa amizade. A nossa amizade. Malaca! Malaca! Isso me lembra nosso encontro na Macedônia. Comemos javali sob as estrelas. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti em casa. Não senti isso desde então. Até esta noite. Então vamos aproveitar ao máximo. Preciso achar Darius e os outros. Os náufagos provavelmente já estão esperando nas docas. Darius e os outros. E não se chamar Kim. E não se chamar? Hã? Hã? Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Sempre discutimos. Queria ter dito o quanto ela era importante. Sobre o orgulho que me dava. Agora que voltou, tenho medo de não reconhecê-la. Conexões pessoais de verdade são raras, Alexios. Não podemos abandoná-la sem pensar. É difícil encontrar conexões de verdade. Posso estar deixando uma delas agora. Eu não sei. Capitão! Ei! Capitão! Qual a situação? Uma frota enorme se reuniu aqui perto. Parece estar esperando algo, mas não sabemos o quê. A tempestade. O navio e essas pessoas. Ela soube. De alguma forma. Eles vão matar a todos nós de uma única vez. Não seremos destruídos. Vou afundar a frota inteira. Como? Barnabas, prepare o navio para a batalha. E o sopro da quimera. Ainda não está pronto. Nem terminamos de montar a arma. Vou precisar. Vamos começar sem ela. Ao serviço. Eu e Nima cuidaremos das coisas aqui. Boa sorte, Alexios. Barnabas já deve estar a bordo do Atrastéria. Preciso ir logo. O sopro da quimera nos ajudaria bastante neste momento, Barnabas. Vamos encontrar os brasileiros de uma peixão, Capitão. Vá de lá! Barnabas! Vamos lá! Vamos lá! Vá de lá! Estamos sendo jalados. Estão acelerando para nos atingir o poder de um. Precisamos de uma estratégia. Cuidado aqui para avistar o poder. Vamos, vamos fazer o que é que é atrasado. Estão fazendo a nossa agiração! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu já destruí o seu navio. Não me faça destruir você também. Você! A Morgues me contou tudo sobre os corrompidos. Não foi culpa sua ter nascido com o assassino, mas é seu destino morrer como todos eles. Vou fazer o que a Ordem me exigiu. Bila! Você? O que está fazendo aqui? Há tanto que eu quero te dizer tantas coisas. Por favor, me dê uma chance. Você teve sua chance. Você teve anos. Eu queria protegê-la. Eu estava afogando. Quem acha que me salvou? Você? A Ordem é a minha família. Você é apenas uma memória. Meu passado. Você nunca vai ser um deles. Você é uma corrompida, Bila. O que? Eu sei o que sou. A Morgues me deu um propósito. Me guiou. Não sou um monstro. Sou a tempestade. Você foi longe demais. A Morgues te manipulou. Consegue entender? Não. Podemos ter o sangue de corrompidos. Mas isso não define quem somos. Não. Eu controlo meu destino. Meu futuro. Por favor, Bila. Vamos conversar. Nós duas. Esqueça isso tudo. Venha conosco. Eita, não. Não podemos fazer nada. Ela não é mais a sua filha. Ela é a tempestade. Sinto um momento. Me empreite. Não. Vamos lá! 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 É isso! É isso! Conexões pessoais de verdade são raras. Não podemos abandoná-las sem pensar. Fiquem, por favor. 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 Você não dorme mesmo, não é? O beijo suave da brisa. O aroma do oceano. Pra que dormir? Não quero perder nada disso, Alexios. Faria muita falta. O guerreiro mais faminto do mundo grego acabou de novo com o nosso estoque de leite e pão. Já? Nem faz uma semana desde a última compra. Não há limite para o seu apetite. Então, mais leite e pão. Eu vou comprar o de sempre. O dobro. Mas aqui. Já deveria ter feito essa entrega ao comerciante, mas... Acabei me distraindo com o... Acabei me distraindo com o... Ele causa mesmo esse efeito. Ela já deve estar aberta. Volto daqui a pouco. Leite e pão chegando agora mesmo. Leite e pão chegando agora mesmo. Alexios, como está a cliente favorito? Cansado e bem faminto. Ah, passei pela mesma coisa. Aproveite esses anos. Vou sim. Já estou. Enfim, tome o que Darius lhe devia. Precisamos de uma compra dobrada. Leite e pão, por favor. Ah, sobre o pão. O meu trigo acabou. Eu preciso ir buscar mais na fazenda na estrada. Talvez seja possível você me ajudar com isso. Eu ajudo. Mas espero pagar menos dracmas pelo meu pedido. Que negócio irresistível. Mas pode deixar. Já devo voltar da fazenda. Não fica muito longe daqui. Como vende esse peixe velho? Se vivemos ao lado do mar... O febró sim. A fazenda não fica longe. Isso vai ser rápido. Quando eu pedi o bem visitar? Daqui a pouco. O mercador me pediu para buscar o trigo dele. Excelente. Está ao lado daquela serra. O que ele está? Feimoso. E aqui está o seu trigo. Vou fazer o pão agora mesmo. Meu cliente favorito não pode ficar esperando. Aqui está. Pão quente e fresco do forno. E leite direto da cabra. Devo voltar mais cedo do que eu gostaria. Essas compras não vão durar. Às vezes acho que o Eupídeo sustenta sozinho o meu negócio. É mesmo possível. Leite e pão. Certo. Melhor voltar para casa. Ah, Jimmy. Um lugar que até místios podem chamar de lar. Ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Cadê o Eupídeo? Meu filho vai bem? Senti a falta do Pater. E ele sentia dele. Me prometa, Alexus. Essa é a nossa vida. É o nosso lar. Você se lembra da Macedônia? É claro. Muros de poeira e chamas. O caçador. Me lembro de você, Nima. E só você. O lar não é um lugar. São as pessoas. Somos nós. Enquanto estivermos juntos, temos o lar. Sabe, Eupídeo. Foi lá que o seu Pater foi criado. Na Cefalônia. Foi bem... Ali. Mas não foi até eu vir aqui. Até te conhecer. Que eu realmente me senti em casa. Aquele dia, na praia, a Kleta e a Pila não puderam escapar do seu destino. Isso sempre terminou em sangue. Minha família fugiu por tanto tempo, mas certas coisas são inescapáveis. Não importa que tempestade venha ou o que a Morkes e a Ordem planejam. Eu juro por você, pelo nosso filho, que vou proteger a nossa família. Essa batalha, essa guerra que travamos com a Ordem não será vencida durante a minha vida. Ou a sua. Pode ter sido tolice achar que seria possível. Mas nossas ações nos definem, não o destino. O pequeno Leônidas disse a primeira palavra hoje. O quê? Eu não ouvi. Não é possível. Mas o que ele disse? Avô. Ou será que ele arrotou? Nessa idade é difícil discernir. Quem é o meu neto genial? Quem é igualzinho ao avô, Darius? Existe algo mais belo do que isso? Essa vida simples. Informe a Pérsia. Convoque a frota. Podem enviar todos. Ao seu comando, Amorgues. Nos vemos em breve, velho amigo. Uma carta de Darius. Diz que ele está fazendo uma celebração em Dime. Tenho que ver isso. Diz que ele está fazendo uma celebração em Dime. Tchau, tchau. 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 Não devia estar aqui. Hora de dizer adeus e glória. Tchau. 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui está. Tchau. 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 Tem algo meio estranho por ali. Tchau. 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 Não se torna a ciência, não se torna a ciência. Você não vai desabar dessa! É melhor não correr de novo! Agora você morre! É melhor não correr! É melhor não correr! É melhor não correr! Seu vença próxima! Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lá está ele. Vou levar sua alma para o submundo comigo. Tchau, tchau. 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 Portador da águia, veio partilhar da nossa futura vitória. Você parece bem confiante com a batalha pela frente. O que te faz ter certeza da vitória? Após muitos conflitos, finalmente cercamos esses cães atenienses. Com a sua ajuda, podemos afugentar eles com o rabo entre as pernas. O que me diz? Esparta tem a minha espada e a minha força ao brandi-la. Muito bom saber disso. Ares nos favorece hoje. Tchau. 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 see ya dosёнos. Tchau. 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 A derrota deles é iminente! 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Tchau. 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 Tchau.